O coração vai querer puxar, ele deixa louca de saudade, louca de saudade, eu quero ver, então, se vai acontecer o meu coração. O coração vai querer puxar, ele deixa louca de saudade, eu quero ver, então, se vai acontecer o meu coração, se vai acontecer o meu coração, se vai acontecer o meu coração. O coração vai querer puxar, ele deixa louca de saudade, louca de saudade, eu quero ver, então, se vai acontecer o meu coração. O coração vai querer puxar, ele deixa louca de saudade, louca de saudade, eu quero ver, então, se vai acontecer o meu coração. O coração vai querer puxar, ele deixa louca de saudade, eu quero ver, então, se vai acontecer o meu coração. O coração vai querer puxar, ele deixa louca de saudade, eu quero ver, então, se vai acontecer o meu coração. Eu quero ver, então, se vai acontecer o meu coração.